Olá pessoal, esse é o Marconflix e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para ver fotos no passado, no Google Earth. Será que dá ou será que não dá? Vamos ver. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, vai clicar em visualizar, camadas. Vai vindo, vai navegando, está no celular a mesma coisa, vai navegando, aí tem a opção aqui chamada timelapse, linha do tempo. Assista um vídeo em timelapse do planeta desde 1984 até hoje. Começou. Nessa distância, o que a gente está vendo? A evolução da ocupação da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. E aqui ele vai me passando os anos, desde quando? Desde 84. Se você aproximar muito, já começa a não ficar muito bom. Começa a travar muito aqui, está vendo? A qualidade não é muito boa. Ou seja, o seu computador tem que ter uma memória bem razoável, o seu celular também, senão ele vai travar mesmo. Se eu aproximar mais ainda, a coisa já começa a ficar bem estranha e você acaba perdendo a perspectiva. Então, eu vou mostrar para vocês um lugar que teve bastante mudança nos últimos anos. e vou escolher um lugar legal, Dubai. Começou, em 1984. Preste atenção. Ó, está vendo isso aqui? Pois é, não existia. Foi construído. São ilhas artificiais. Então, aqui você tem grandes hotéis que estão sendo construídos lá em Dubai. Vou me aproximar para você ver. Vou sair aqui do timelapse. Então, se a gente for nos aproximar, ó, são todas essas aqui, ó. São todas as ilhas artificiais, partes aquáticas, tem tudo aqui, né? Então, você que está indo lá para Dubai, em definitivo, parabéns. Eu vou entrar no Street View. Vamos ver o mar de Dubai. Você vê que não é um lugar lá muito movimentado, né? Mas, enfim. O que acontece? Você está vendo que não tem as datas, né? Então, se você quiser ver fotos do passado mesmo, você vai ter que ir lá para o Google Maps. Eu vou colocar no Google Maps o endereço que eu sei que teve bastante mudança em São Paulo ao longo dos anos. E aí dá para você ver essa evolução das fotos. Na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhamello, 1980, 5ª da Paineira. Isso aqui é Vila Prudente, na cidade de São Paulo. Prédios, grandes de construção. Aqui é o terminal de ônibus da Estação Vila Prudente do metrô. A entrada da estação está do outro lado aqui da Avenida. Então, aqui é o terminal. Essa parte aqui de cima é o monotrilho, né? A linha 15 prata do metrô. Essa entrada aqui que eu falei é a linha 2 verde. Esse aqui é um trem do monotrilho, então, da linha 15. Aqui do outro lado a gente tem um grande prédio aqui em construção. E aqui o trânsito, né? Nesse dia estava até que tranquilo em Anhamello, não tinha ninguém. Mas, normalmente, não é assim. Aqui os arredores. Você vê que essa aqui é a rua Ibitirama. Tá bom? O monotrilho que está sendo construído em direção a Ipiranga. E vários prédios aqui que estão sendo lançados na área, tá? Bom, muito bem. Vou deixar apontado aqui. Você vê que no Google Maps, né? Na opção, quando eu clico lá no Google Street View, né? Aquele homenzinho laranja. Ele aqui me aparece, ó. Março de 2023. Que é essa foto aqui. Ver mais datas. Quando habilita isso daqui, quer dizer que tem datas do passado. Se não aparecer essa opção, esquece. Não tem passado. Não adianta você colocar os comentários aqui que não tem data. Tem que aparecer isso aqui. Ver mais datas. Tá? Bom, ó. 2023, 2022. Eu estou no caminho. Aí 2021, 2021, 2019. Vamos ver até onde vem. Ó, 2010. Tá? Então, presta atenção. Em 2010, a Avenida Enhamelo era assim. Tá? Na região da Vila Prudente. Aqui é um lugar muito conhecido. Se você assistir a Raul Gil, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, vai saber que... Tapeçaria é chique e tesselagem é vânia! É aqui, ó, tá? Então, eu não me lembro se funcionava ainda que a tesselagem é vânia. Ou se era só uma portinha aqui do lado. Mas isso, nos anos 70, 80, era todo esse tamanho mesmo, ó. As pistas da Enhamelo, ó. Quatro pistas aqui. Mais a do... Tem calçada lá. Ela larga. Ó lá. Do outro lado da avenida, né? Aqui atrás, a gente não vê. Mas aqui as obras do metrô estavam acontecendo aqui nesse terreno, tá? Não existia a estação Vila Prudente do metrô. Não existia. Aqui é subindo a Rua Bitirama. Aqui é o Largo da Vila Prudente. Aqui era o terminal do Trollibus. Aqui é a região da Moca. Ó, esses prédios são lá no bairro da Moca. Aqui é a Melo, né? Em direção lá pro Ipiranga, né? Do viaduto, Vila do Estado. Tá bom? E aqui o cruzamento. Mais uma vez. Voltando. Aqui o Praça Joia Júnior. E tesselagem vânia. Novamente. Tá? Voltamos. Ó, fevereiro de 2011. Começaram a aparecer as primeiras pilastras do que seria a linha 15. Linha 15 prata. E no fundo, né? Já os tapumes sendo retirados. Aqui o metrô já tinha sido inaugurado. É a linha 2. E essa parte aqui, né? Essas pilastras são da linha 15. 2011, junho de 2011. Vai vendo. Dá um salto três anos depois. Ó, maio de 2014. Então aqui, ó. Já é o que seria o terminal de ônibus. E aqui em cima, a linha 15. Né? Isso tá sobrando pro dentro da linha 15. Tesselagem vânia. Nessa altura era a imagem do passado só. 2022. O prédio aqui já sendo erguido. 2023. Então é isso, pessoal. Não há ainda essa integração no Google Maps e o Google Earth que permita com que as fotos antigas que existam no Google Street View sejam compartilhadas. Porque no Google Earth você vai ter só a visão atual. Está a lista L aqui. E aquela em camadas. E aqui, portanto, a linha do tempo da região da Vila Prudente. Ok, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.